www.disneyjunior.pt Remova a tampa da caixa de sapatos. Podes pintá-la por fora como desejares. Corta uma das laterais mais longas da caixa com a ajuda de um x-ato. Depois, remove-a. Protege a tua mesa com uma superfície de plástico. Recorta a tua decoração invernal e cola-a com um pouco de cola branca dentro da caixa. Utiliza o cartão e desenha uma cortina. Asegura-te que a desenhas maior do que a caixa. Depois, corta-a com um x-ato com cuidado e, se quiseres, pinta-a da mesma cor do resto do teatro. Vamos utilizar agora as rolhas e os pequenos ramos de árvore de Natal. Corta as rolhas ao meio e cola um pequeno ramo em cada rolha com a ajuda da cola quente. Recorta as personagens e forra-as com a fita cola transparente, à frente e atrás. Cola os petos de madeira às rolhas com cola quente. Depois, cola dos dois lados as personagens nos espetos. Põe todos os elementos juntos no teu teatro. As árvores e as personagens. Para colar a cortina, utiliza um pouco de cola quente nos cantos da caixa. E aqui tens o teu próprio teatro para jogar com as tuas personagens favoritas do Disney Junior. Especial Natal, 24 e 25 de Dezembro, a partir das nove, no Disney Junior.